Você já imaginou memorizar mais versículos em uma semana, mais do que você já fez em toda a sua vida? Apresento a você agora o revolucionário curso de memorização da Bíblia. Agora a oportunidade está na sua frente. Clique agora no botão abaixo e garanta o seu curso de memorização da Bíblia completo e todos os seus bônus. Eu acredito que nós às vezes precisamos também, do pit stop, parar um pouco, para nós fazermos a manutenção da nossa alma, para nós refrigerarmos a nossa alma, aliás Jesus disse isso, preste muita atenção, a Bíblia diz, Jesus dizendo que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma, depois ele vai dizer, que não dará o homem, pela sua alma? E no Salmo se eu não me engano 59 ou 39, diz que a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar, isso aponta para o quê? Porque você tem algo muito valioso, é a sua alma, então trate de cuidar dela bem, é impressionante que pessoas não cuidam das suas almas, tem um cuidado danado com a estética dos seus corpos, conhecimento, inteligência, beleza, saúde, mas não se preocupam com a condição das suas almas, que não dará o homem, pela sua alma, cuide da sua alma, louco, amanhã pedirão a sua alma, o que tem se preparado? A Bíblia diz, não tem mais quem mata o corpo, tem mais antes quem pode enviar a alma e o corpo para o inferno, então olha a importância que ele dá a alma, cuidado para você não ser tomado com esse hedonismo, busca pelo prazer, cuida da sua alma, às vezes os nutrientes do seu corpo, suas dietas estão ricas e balanceadas, mas a sua alma sofre de anemia, sofre de inanição, por falta de cuidar dela, Paulo diz, não extingais o Espírito, é cuidar da alma, extingueira, nutre seu Espírito assim como você nutre sua carne, seu corpo, cuidado meu irmão, aquele que está de pé, cuide para que não caia, cuidado, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo se retirou de Sansão, Sansão não sabia, Sansão nem viu, ele nem percebeu, o Espírito se extinguiu, ele não percebeu, é tão sutil, a pessoa nem percebe, Israel estava nesse caso em Isaías 58, homem Senhor, porquê jejuamos nós e o Senhor não nos ouve? Porquê afligimos nossa carne e o Senhor não se atenta para nós? Eles estavam jejuando, clamando a Deus para o livramento e Deus não respondia, eles estavam se queixando, aí Deus, essa é a maior demonstração da cegueira e da frieza de vocês, sabe porquê que eu não ouço vocês? Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, estavam cheios de iniquidade e não conseguiam discernir isso, ainda estavam jejuando, querendo resposta, porquê? Porque uma pessoa que não cuida da sua alma, se torna insensível ao pecado, a própria condição dela, ela não pode nem fazer um julgamento adequado por ela, ela não pode nem julgar a si própria, porquê? Porque uma vez que ela se esfriou, que ela perdeu a percepção espiritual, ela não pode nem, ela não vai conseguir fazer uma avaliação de si própria, tem que deixar outro avaliar, tem que buscar outro, pastor avalia minha vida, avalia minha família, olha como eu estou, você não pode avaliar você, você está nessa condição, você não tem, condição de fazer um diagnóstico, Israel estava assim, pensando que estava abafando, que era vítima, Senhor, nós estamos jejuando, então um santo ser santo, eles estão fedendo a pecado, porquê? Não cuidar da alma, cuide da alma, a Bíblia fala assim, na verdade o Espírito está pronto, e a carne para nada presta, na verdade o Espírito que vivifica a carne para nada presta, qual o valor que você tem dado a sua alma? Que tempo você reserva ela? Como você nutre ela? Como que um fogo se extingue? Paulo diz, não extingais o Espírito, extingar o Espírito é apagar, abafar, diminuir a chama vivificadora do Espírito, e ele faz a comparação, o que o Espírito em nós, a ação ativa dele, semelhante a uma chama, fogo, você apaga o fogo de duas maneiras, primeiro, deixando ele exposto, a chuva, a terra e a vento, um vento, se soprar com muita força, apaga o fogo, chuva ou água, se cair sobre o fogo apaga, e se eu vou jogar a terra, também apaga, então elementos podem apagar o fogo, logo o que você faz para manter o fogo? Protege, coloca essa fogueira em lugar coberto, com blindagens onde não há vento, e bloqueando o caminho para não ser jogado em túlio, como que a alma da gente morre e mingua? Quando você se expõe ao pecado, ao mundo, aos ventos mundanos, que assopram sobre a sua mente e os seus olhos, quando você está debaixo das chuvas carnais, as chuvas de pecado, quando você expõe seu corpo, seus olhos, sua mente, neste mundo, ele vai apagar, quando você não tem cuidado, os lugares que você frequenta, as coisas que você consome pelos olhos, as pessoas que você anda, é uma maneira de apagar o fogo, pecado, mundanismo, carnê, fica o tempo todo em mídias sociais, Netflix, Youtube, você está apagando, são terras lançadas em túlio sobre fogo, eu preguei aqui um tempo atrás, que o sal pode perder a salinidade, como? O sal é a essência do cristão, se ele fica exposto a chuva, sol, terra, as impurezas vão se misturando com aquele sal, ele perde a salinidade, é a mesma coisa que extingui o espírito, você vai se misturando com os cuidados deste mundo, afazeres, programações, informações, o quê que vai acontecer? Você vai perdendo a sua salinidade, você vai se tornando um cristão chocho, morno, frio, carnal, sensual, natural… Música 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 Música